Oi pessoal, tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos. Hoje eu estou aqui com a segunda parte do vídeo de perfumes baratos que parecem caros. Vocês pediram e eu resolvi voltar a esse tema, então hoje eu vou falar de mais alguns perfumes que são bons e baratos. Espero que vocês gostem. Agora sim, vamos ao vídeo! Eu começo hoje com o lançamento La Petite Robes Noirs Black Perfecto Eau de Toilette da Guerlain. Eu já era completamente apaixonada pelo Black Perfecto Eau de Parfum, mas o Eau de Toilette na minha opinião é ainda melhor. Ele é mais floral e tem a nota de couro um pouco mais evidente e ao mesmo tempo ele é mais sutil e delicado. Nesse perfume a combinação de rosas com couro é super equilibrada, agradável e elegante. Em mim ele fixa por cerca de 6, 7 horas e é um perfume do tipo que marca presença e chama atenção sem ser invasivo. O Black Perfecto Eau de Toilette custa a partir de 169 reais na Sephora, mas eu paguei menos que isso numa promoção. Aliás, ele quase sempre está em promoção. Eu paguei nele algo em torno de 140 reais, se não me engano, e valeu muito a pena. De qualquer forma, testem esse perfume antes de comprar. Sei que muita gente não gosta da nota de couro, mas para quem gosta e busca uma fragrância de qualidade com preço mais acessível, o La Petite Robesnoir Black Perfecto é uma ótima alternativa. O Luna Intenso, para mim, é um dos melhores lançamentos do ano da perfumaria nacional. Mais que uma versão intensa do Luna, esse perfume combina notas gourmands com nuances de um chipre moderno. Ele tem na saída um acorde frutado, doce e suculento de groselha. Depois as flores brancas e o patchouli começam a aparecer e é essa evolução que torna o Luna Intenso tão interessante. Ele tinha tudo para ser apenas mais um perfume doce comum, mas aos poucos o que eu sinto é um patchouli ainda mais forte, porém equilibrado. Sinto também o aveludado do almíscar, além de baunilha e um toque amadeirado de cedro e sândalo, ou seja, a base do Luna Intenso é encorpada, amadeirada, cremosa e doce na medida certa. Na minha pele ele fixa e projeta bem, ele é um perfume marcante que vale cada centavo que custa, tanto que eu recebi um da Natura, mas já comprei outro para mim, na verdade eu comprei dois, um deles para presente. Na época do lançamento ele custava R$ 139,90, mas como o site da Natura vive em promoção, eu consegui comprá-lo pela metade do preço. Pessoal, menos de R$ 70,00, por uma fragrância tão bem construída, é a prova de que é possível sim, comprar ótimos perfumes pagando pouco. Eu já comentei umas duas vezes aqui no canal sobre o Diesel Plus Plus, porque esse perfume tem um excelente custo-benefício. Falando um pouco sobre a fragrância, ele tem uma saída levemente cítrica que não permanece por muito tempo na minha pele, e à medida em que ele evolui, as notas que mais se destacam são baunilha, leite, noz moscada, coco e almíscar. Não esperem que esse perfume projete muito deste rastro, não é essa a proposta dele, ele é sim mais discreto. Vale lembrar que o Diesel Plus Plus é muito cremoso, mas como ele tem uma certa dose de frescor que equilibra o perfume, ele não é apenas agradável, ele é também super versátil. Eu comprei o Diesel Plus Plus na MAC Decants, atualmente ele custa R$ 135,00. Vale a pena vocês darem uma olhadinha no site www.macdecants.com.br No box de informações, eu vou deixar o link do site, do grupo no Facebook e também do WhatsApp. A MAC Decants tem uma variedade enorme de perfumes, incluindo perfumes bons e baratos, como é o caso do Diesel Plus Plus. O Crazy Feelings é um relançamento do Boticário, esse perfume é um verdadeiro clássico, ele foi lançado em 1995. Sempre que eu uso o Crazy Feelings, eu me lembro de outro perfume que eu gosto muito, o Dune da Dior. Eles são bem parecidos, porém o perfume do Boticário é mais fácil de usar. Ele é mais macio, mais aveludado que o Dune. Bom, o Crazy Feelings abre com tangerina e flor de laranjeira. Com evolução, o lírio do vale, a rosa e o cravo se destacam. Aliás, o cravo é a nota mais evidente na minha pele. Quem não gosta de cravo, provavelmente não vai gostar desse perfume. Eu sinto também aqui um fundo de patchouli, almíscar, sândalo e âmbar. Com as reformulações, o Crazy Feelings foi perdendo potência. Antes ele fixava e projetava muito. Hoje em dia, ele está mais suave. O que não quer dizer que agora ele é um perfume fraco, muito pelo contrário. Ele ainda marca presença, mas não sufoca nem incomoda. Confesso que eu estou amando ter o Crazy Feelings na minha coleção. O preço dele é R$ 85,90, mas agora ele está em promoção por R$ 67,90. Foi esse o preço que eu paguei e valeu muito a pena. O Fama Individuel da Montblanc é um perfume que voltou para a minha coleção esse ano. Eu tive esse perfume há algum tempo. Enfim, na época eu decidi não comprá-lo de novo. Mas recentemente me bateu uma saudade. Então eu acabei comprando um Fama Individuel na MAC Decants. No site ele custa R$ 185,00 o frasco de 75ml. Pagando à vista, ele sai até um pouco mais barato. Ele sai a R$ 172,00. Esse perfume tem na sua composição pimenta rosa, louro, groselha vermelha, patchouli, rosa, baunilha e âmbar. Em mim ele fixa tranquilamente por mais de 8 horas. Eu passo o Fama Individuel pela manhã e no final da tarde eu ainda estou perfumada. Eu sou suspeita para falar desse perfume porque ele não tem apenas um ótimo desempenho na pele. Ele tem também uma fragrância adocicada e elegante. Ele é versátil. Sempre me rende elogios e o que é melhor, o Fama Individuel tem um preço justo considerando a qualidade que ele oferece. Se você está me assistindo e gosta de perfumes delicados e elegantes, você tem que testar uma tarde na Toscana da Mahogany. Ele é um floral que combina rosas e almíscar e que me remete a romantismo e sutileza. Gente, eu estou cada vez mais encantada com ele. Esse perfume é maravilhoso. Ele fixa por umas 6, 7 horas e exala um pouco mais nas duas primeiras horas. Depois disso, ele fica mais suave. Mesmo assim, as pessoas mais próximas ainda vão conseguir senti-lo. Esse perfume se parece com o Narciso Rodrigues For Her. Ele lembra também o Elisee do Boticário. Enfim, entre esses perfumes que tem uma proposta parecida, uma tarde na Toscana é o que tem o melhor custo-benefício. No dia da gravação desse vídeo, dia 26 de novembro de 2018, ele está custando 105 reais no site da Mahogany. E na minha opinião, ele vale até mais que isso. O Nude Bouquet é um perfume que eu conheci depois de um post no Instagram da minha amiga Niki Helmer, que comentou o quanto ele é parecido com o Mijior Blooming Bouquet. A Niki também tem canal no YouTube. Eu acompanho e gosto muito do canal dela. Então, eu vou deixar o link no box de informações para que vocês se inscrevam. Bom, eu fui na Zara testar o Nude Bouquet. Ele realmente se parece muito com o Mij Dior Blooming Bouquet. Os dois são florais, leves, delicados. E a única diferença que eu sinto entre eles é que o Nude Bouquet tem um fundo mais cremoso que eu não sinto no perfume da Dior. Até a fixação deles é parecida, algo em torno de umas 4, 5 horas. Eu paguei 139 reais nesse perfume e foi uma ótima aquisição, ainda mais que agora o calor está chegando e o Nude Bouquet fica perfeito em dias quentes. Então, por hoje é só. Não esqueçam de deixar o like e também se inscrevam aqui no canal e me sigam no Instagram. Um beijo enorme a todos e até o próximo vídeo. Um beijo enorme a todos e até o próximo vídeo.